Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo. E é o seguinte, pra começar, né, já quero falar a respeito do evento de aniversário que hoje foi oficialmente anunciado pela Epic, né. Pra quem não sabe, dia 26 de setembro agora vai ser, né, comemorado 5 anos aí do lançamento do Battle Royale do jogo, né. Muita gente sempre se confunde, mas em julho foi quando foi lançado o Salve o Mundo, né, somente em setembro chegou o Battle Royale. E eu adoro essa data porque, pra quem não sabe, dia 25 de setembro é o meu aniversário, dia 26 é o aniversário do jogo, tá ligado. Realmente duas datas comemorativas aí muito importantes, a principal delas é, é claro, né, dia 25, né. Mas enfim, mano, a gente pode ver isso aí que são as recompensas do evento, tá. Que na minha opinião, assim, não ficaram tão legais porque são recompensas bem repetitivas. Tem ali, né, a mochila, que é o bolo, né, muito repetitivo, ali com o número 5, né, picareta, e o emoticon, né, com o número 5 ali também. Bom, a gente sabe, né, que provavelmente não ia ter um evento muito grande de aniversário, porque acabou de acontecer o evento Orgulho Royale, lançamento de temporada. Então, realmente ia ser muito trabalho pra Epic, né, eu entendo que não ia ter um evento muito grande. Mas as recompensas, tipo, sei lá, eu acho que a Epic poderia ter mudado um pouco esse ano, né, porque o bolo ali, principalmente, eu já tô muito enjoado, né. Quem joga Fortnite há muitos anos e já participou de vários eventos de aniversário sabe que as recompensas sempre são as mesmas, né. Mas enfim, né, de qualquer forma, esse ano vai ser de novo, aí, basicamente, as mesmas recompensas. E vai ser um evento bem curto, tá, vai começar no dia 23, às 10 horas da manhã, ou seja, nessa sexta-feira. E vai até às 10 horas da manhã do dia 27, que é na próxima terça. Então, o evento vai durar exatamente 4 dias, né, que é pouquíssimo tempo, vai ser um evento bem curto, né, vão ter tarefas, assim, né, missões, ali, pra você fazer. E as recompensas só serão essas 3 mesmo aí da tela. Acho que nenhuma outra recompensa vai tá chegando, né. Talvez a Epic Games surpreenda todo mundo colocando uma skin gratuita na loja, né, mas enfim, acho isso impossível. De qualquer forma, né, comente aí o que você achou também aqui das recompensas, que muita gente, né, comentou, que tá um pouco repetitivo. Muita gente também, né, tá reclamando com a Epic que o evento vai ser curto, mas esse lado eu entendo, né, Porque, como eu disse, teve lançamento temporário, teve eventos acontecendo não faz muito tempo, né, mas enfim, né, comente o que você acha do assunto também. E olhem só, mano, outra parada que eu quero falar sobre o evento é a parceria com a Copa do Mundo, né, Copa do Mundo da FIFA, como eu falei ontem. Poderia tá acontecendo essa parceria, só que o Licker Hypex estragou completamente o hype que eu criei nessas últimas 24 horas. Ele comentou, né, a respeito do vazamento dele, que, na verdade, ele descobriu através de uma fonte confiável que provavelmente vai ser um evento normal de futebol e não vai ter relação com a FIFA ou a Copa do Mundo, né, no geral. Manos, isso aqui já me chateou muito, mas não tanto assim, né, porque ainda vai ter um evento de futebol, mas provavelmente vai ter relação, né, com a Copa do Mundo, já que vai acontecer na época da Copa. Só não vai ser uma parceria com a FIFA, tá ligado? Bom, né, já tirando um pouco do hype desse evento, mas enfim, né, a Epic Games ainda pode colocar o estádio de volta no mapa, que é o que a galera pede há muito tempo, né, skins aí de futebol, né, podem chegar, skins genéricas novas, que muita gente gosta também, né, enfim, né, só esclarecendo que, pelo jeito, não vai ser uma parceria de fato, né, com a FIFA, infelizmente. E hoje, rapaziada, foi lançado o novo pacote da PlayStation Plus, que é esse pacote aí da tela, que tem uma azadelta, um rastro de fumaça e um gesto. E esse gesto já tá gerando uma certa discussão aí, né, porque muita gente comentou que ele deveria ser lançado na loja e não ser exclusivo aí pro PlayStation Plus, porque é um gesto aí da borboleta, né, a fenda borboleta, que ela fica meio que ao redor ali do seu personagem, ele fica olhando pra ela, enfim, né. É porque tem relação, né, com a borboleta, né, que tem uma forte ligação com a história do jogo, então muita gente pensou, né, que deveria ser lançado na loja e não ser um gesto exclusivo, né, Epic Games poderia lançar um gesto um pouco diferente, né, que não tivesse relação com essa borboleta. Enfim, né, tipo, eu acho um pouco, sei lá, de chatice demais da galera também reclamar, né, só por conta disso, mas, por outro lado, né, eu também entendo, porque gesto é uma parada que muita gente gosta, muita gente coleciona, inclusive, e ter um gesto exclusivo, assim, né, pro PlayStation, que tem uma ligação com a história do jogo, né, pode afetar uma galera assim, né, mas, enfim, né, se você possui a PlayStation Plus, né, pode ficar feliz com essa notícia, né, você já pode estar pegando na sua conta aí esses itens completamente de graça, né, se você conhece alguém também que tem a PlayStation Plus, já dá o aviso aí. E olhem só, mano, outra parada bem interessante é com relação a insta-kill, tá, pra quem não sabe, né, o novo local do mapa, algumas áreas dele, algumas áreas específicas, estão causando insta-kill, simplesmente quando você pisa ali no local, você morre. Olhem só esse vídeo aí publicado, né, no Twitter do Janzitz. Como deu pra ver, bem do lado ali desse degrau, né, específico, você acaba, né, morrendo instantaneamente, tem outros locais também ali que você morre, tá, tome cuidado, realmente o local tá bem bugado, inclusive, não sei se todo mundo percebeu, ou só eu mesmo, mas eu notei que faz alguns sons estranhos também nesse local, tá ligado? Não sei se é comum isso ou se é bug também, mas enfim, né, vamos ver se a Epic Games vai corrigir, né, afinal atrapalha bastante na gameplay, né, esses insta-kill aí são muito chatos, né, espero que seja resolvido o mais rápido possível, né, inclusive essa temporada tá sendo bombardeada aí de críticas a respeito de bug, dessa parada de travamento, né, bug visual e tudo, então, né, Epic Games é bom dar uma trabalhada boa, porque isso atrapalha muito aí na jogatina da galera. E hoje de manhã a Epic Games anunciou, né, o pacote Passado Xadrez, que é o pacote iniciante aí da temporada, né, que inclusive eu já falei que vai ser lançado dia 26, mas nesse anúncio, olhem só o que eles falaram ali, manos, deram uma tirada, né, com o pessoal que é hate aí do jogo, eles comentaram, Rachel mais Ninguém Liga mais Dead Game. O pacote, né, Passado Xadrez chega em breve na loja, porque, tipo assim, essa skin, pra quem não sabe, tá escrito, né, bem ali no traje dela Dead Game, né, que eu já comentei que é meio que uma atiração, né, de onda aí com os haters do jogo, né, que sempre tá comentando Dead Game aí nas redes sociais, e agora, né, o ADM ali, o estagiário, enfim, né, que cuida da página do jogo no Twitter, né, meteu essa, Rachel mais Ninguém Liga mais Dead Game. Né, eu achei legal, né, o pessoal da Epic Games já, já se tornou tão normal, né, receber essas críticas do jogo, né, de Dead Game, que eles agora já estão levando no nível da zoeira, tá ligado? Tirando o sarro aí desses haters. Enfim, né, só lembrando mais uma vez, então, esse pacote vai tá chegando dia 26. E, galera, uma curiosidade interessante é que com as mudanças que tiveram no mapa aqui nessa temporada, só restaram, né, quatro pontos de interesse, né, locais com nome, desde o início aqui do capítulo 3, que não foram modificados ainda, que são eles aí da tela, ó, Cruzamento Cremoso, o Circuito Chonker, Bobinas Rochosas e também Minas Matreiras, né, e interessante, porque a gente ainda tá na quarta temporada, né, tipo, teoricamente não passou nem metade aqui do capítulo, a gente não sabe quantas temporadas vai ter, mas, enfim, né, ainda faltam algumas, e, né, quase todo o mapa já foi modificado, pelo menos quase todos os pontos de interesse já sofreram algum tipo de modificação, né, inclusive, falando dessa questão aí de capítulo, né, o capítulo passado teve oito temporadas, o primeiro capítulo teve dez, será que esse capítulo aqui vai ter seis, vai ter menos até? Já é um assunto que eu vou comentar no próximo vídeo, né, inclusive que tem gente comentando que o capítulo 4 tá muito mais perto do que a galera imagina, mas, enfim, né, só queria compartilhar as curiosidades com vocês, né, se você não tinha percebido, né, poucos pontos de interesse ainda não foram modificados nesse capítulo. Mas, então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado, então, né, que em breve vai ter um evento de aniversário, se você possui a Playstation Plus, já pode estar resgatando também no pacote gratuito aí na sua conta. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão, porque não custa nada e me ajuda muito, e, claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades importantes aí do jogo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!